Que bem, que é malvinha, de aqui com vocês é Ricofazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio do nosso anuncio preferido. A cidade está um caos, já conseguimos apanhar, deixa-me ver se eu me recordo, o Electro e o Vulture e no episódio passado apanhámos nada mais, nada menos do que o Rhino e o Scorpion. Já só falta o Dr. Octopus e falta também o maluco do Mr. Negative. Bora, vamos ajudar a MJ, que supostamente está infiltrada no apartamento do Norman e vamos tentar ver o que é que se vai passar. E aí está o meu amigo favorito, olha o gajinho. Não deixaram-me entrar no meu prédio, dizem que está de quarentena. Eu disse que se me deixassem entrar não voltava a sair, mas apontaram-me armas, afugentaram-me como criminoso, não tem para onde ir. Ouvinte, isso é profundamente perturbador. Permito que chamarei a atenção das autoridades competentes. As emergências não permitem a suspensão dos direitos humanos. As pessoas que elegemos podem não estar dispostas a lutar por si, mas o J. Jonah Jameson está. J. Jonah Jameson está com o Daily Builder. Bom, pelo menos eles já nos esqueceram um bocado. Com o tanto de caos que há na cidade, já acabou por nos esquecer um bocadinho. O que é bom, não é, amiguinhos? O que é bom para nós, não é? Bora, vamos até supostamente, até ao prédio do Norman Oscorp. A Mary Janeon estará por lá, porque ela é atrevida, como tudo, e Ana sempre a investigar coisas e inventá-las, não é? Vamos ver se não lhe aconselhou nada, espero bem que não. Está aí, Zé, vai-me acertar. Vou virar uns tiros que ele me deu. Já cá estamos, bora. Ok, MJ, estou a uns quarteirões daí. Ah, uns quarteirões daí? Tu não era supostamente me meter com ela? Como é que estás a uns quarteirões daí? Não estou percebendo nada disso, estou. Zezocos, desse lado, o like são maravilhosos. As aulas já começaram, eu sei. Eu sei, Zez, apliquem-se. Dá para tudo. Dá para vocês terem aulas. Dá para fazer os trabalhos de casa. Dá para estudar. Dá para ver os vídeos hoje do Rick. E ainda dá para jogar. Se vocês fizerem as coisas como devem ser, dosadas e um bocadinho de cada. Ok, amiguinhos? Bora. Tenho de entrar na sala da segurança para o desbloquear. Ok, bora, vamos entrar. Claro que a prioridade é a escola, os trabalhos de casa e as aulas. Abra um minso olho. Bom, bora, vamos procurar a sala de segurança. Olá, meu caro, como está? O atrio está muito movimentado. Ah, passa só uma coisa? Foi solicitado aos residentes que saíssem temporariamente dos apartamentos enquanto a Civil International conduz uma busca. Uma busca aqui dentro? Hum, ok. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Bom, vamos tentar encontrar a sala de segurança. Será que vamos conseguir? Não faço ideia. Vai ser destruído nas próximas eleições. A Mary Jane sempre com sua humanidade se infiltrar. Olha, este rádio dava-nos um jeito. Se a gente levasse este rádiozinho aqui. Uma barata arrogante, num fato em uma. Não me deixe que a Gestapo... Ainda preta. Que a Gestapo? O Presidente Osborne vive aqui? Nunca ouvi. Não? O elevador vai direitinho à pentálise dele. Aposto que ele está lá agora. Norman Osborne. A companhia chama-se Oscorp. Mas o guarda vê-me se eu entrar lá. Os residentes estão furiosos. O que é que vais fazer então? Talvez consiga incitá-los e criar uma distração. Ah. Para isso vais ter que falar com eles, é isso? Tens aqui dois que podes falar. Com este Zé. Cada segundo aqui em baixo aumenta o risco de contrairmos a praga. Não te aproximes do recessionista. Está com uma tosse de cão. Vamos criar o caos. Eles têm de nos deixar voltar a subir. E vai criar confusão e a gente consegue passar. E tu vais armá-la aqui, né? Já percebi o que é que tu estás a tentar fazer. Deixei o estúpido inalador lá em cima. Ouvi dizer que nos deixam subir em casos especiais. Uma emergência médica deve contar como tal. Sério? Bem, vou falar com a segurança. Uh, isto vai dar na barraca, não? Deixa eu ver. Ei, deixem-nos subir. Eu tenho aqui uma emergência médica. Oh, não. Não consigo respirar. Curto, curto. Já em pânico, já. Tem que haver mais alguém que a gente tem que falar, não? Ah, está aqui esta. Pera, pera, pera. Não, consigo falar contigo, não? Porque é que o Osborne não está cá em baixo. Estas coisas nunca lhe acontecem. Olha. O presidente e os seus amigos estão isentos. A segurança deixou um dos maiores doadores da campanha subir. Eu sabia. É tudo um grande clube para o Osborne. Será que está para chamar mais alguém, não? Acho que já está. Já está? Boa. Jerry, anda cá. Temos uma situação. O gajo chamou o Jerry. E nós tentamos passar. A sala da segurança está aberta. Só tenho de chegar à porta sem ser vista. Como é que vais fazer isso? Quando eles começarem a andar a bufatar uns com os outros, não é? Isso foi o que você disse há uma hora. Sei que é frustrante, mas lembra. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Me MAMVACANCE! Sable, sable, sable. Olá. Isto é? Boa. O E TASER? TASER? Calma Bem Calma Está a dormir Gosto disto Será para onde? Vai à sala de segurança A sala de segurança não era aquela onde aqueles dois estavam Tenho de o fazer virar Acho que detectem movimento comando Aguardem Lindo menino Bem Vai-se Bora Certeza que a Sable tem seguro Os controles do elevador estão na sala de segurança Ao pé do agente da Sable Tem que tombar já não sabes Boa Super espia Super espia Estás a ver se tem que talas Estás a ver se arranjas Depois acaba sempre para a Homem-Aranha Calma Olha a tal A Silver Sable E o Norman Funcionou O Norman está a sair E o elevador está desbloqueado É a altura de ir lá acima Ok Bora E não ser apanhada Será que vai dar para sairmos da boa? Deixa eu ver O miguel ia tomar conta da porta Nice Bora Bora O elevador da Penthouse É agora O Norman e o Norman e a Sable Mesmo a tempo Encontra o técnico do alarme Despede-o Bora Nice Botão estúpido e inútil Uh-oh Me vai à conta Estou extremada Mary Jane Extremada Já nos conseguimos infiltrar Ok E agora ela vai conseguir comunicar com a Homem-Aranha Que está de lado de fora Não sei se vai fazer uma abertura pela entrada O que é que vai fazer Não faço ideia Mas vamos ver Não vamos investigar Continuar a investigar Bora Os guardas do Norman foram-se todos embora Se ele esconda alguma coisa lá em cima Vou encontrá-la Explora a Penthouse Em que jogo é que eu já vi uma Penthouse igual a esta? Iniciar autodiagnóstico Mantenham a calma Olha Temos aqui uns documentos Ok Para já Revistas científicas a debater o problema do Spider-Man É tão estranho haver um nicho de mercado focado em tentar explicar os poderes do Pete E ainda mais MJ A presença da cérebro aumentou nos andares de baixo Acho que vão mover o Norman Tenho medo que me vejam E agora queres fazer o quê? Acho que estou capaz de ter alguma culpa disso Mantém a distância Por agora devo ficar bem O que é isto? Hum Um plano do protótipo de uma máscara de combate Parece conseguir revelar fraquezas estruturais O que é? Uuuh 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 Esta máscara é incrível Mostra uma porta escondida naquela parede Sério? Onde será que vai dar? O que é? Ah fuck Cena sinistra, não é? A planta do apartamento Há montes de espaço vazio atrás da parede do retrato de família Hum Quem é que tem espaço por aproveitar num apartamento em Manhattan? Por trás do retrato de família Que é o tal Olha ali Deixa-me só ver se há mais alguma coisa Antes de irmos para o... Tem aqui mais qualquer coisita Uma ordem de serviço de uma fechadura eletrônica Ah Parece ter usado o último dia do Harry como código O último dia do Harry como código Deve ser o dia em que ele foi para a Europa Ainda bem que estamos a investigar isto tudo Precisávamos destas provas todas Deixa-me só dar aqui mais um olhinho rápido As portas só abrem depois do sistema ser verificado Ok Não há nada Acho que já temos tudo Acho que já podemos ir lá à porta agora amiguinhos Já temos o que tudo precisávamos Os fabulosos... Norman despede-se do filho Hum Deve ter sido quando o Harry foi um teclado secreto atrás do retrato O Norman deve gostar de filmes de espiões Qual é que foi a data que o Harry foi? Será que já temos a data? Não temos Não me deixei para o código nenhum É porque não temos Auto-diagnóstico concluído Nenhum problema encontrado Uh O que é aquilo? Ah as portas abriram Por causa da cena Oh quero O Norman pode não demorar Tenho de encontrar Deve ser rápida então O último dia O Norman trancou o quarto do Harry Quer que esteja intocado Quando o Harry regressar da Europa Ah Mas onde terá posto a chave? Não tem dia aqui tem? Não Temos ali uma cena à frente Pratos Tínhamos esquecido disto Os Osborn têm um brasão E um lema Pax in bello Pax in bello Tenho de lembrar disto Se algum dia quiser escrever Um livro sobre este tema O Harry dizia que a mãe Estava sempre a cozinhar Não acredito que o Norman Alguma vez tenha tocado no fogão Ok temos aqui o telefone Diário no quarto Nice Mas Não digo isto tanto Quanto devia Mas Mas Obrigado por Fazer isto pai Adoro-te Uau Há muito tempo Que não ouvia a voz do Harry Bom No diário deve lá estar Cansado No diário deve lá estar Aquilo que procuramos Tenho de ver o quarto dele Uau Quando éramos crianças Eu e o Peter Adorávamos ver filmes aqui Era um mundo Totalmente diferente Frente de Queens É engraçado O Harry sempre quis o oposto Nada fazia mais Coins do que Costumava ter tanta inveja Da família do Harry Eram tão felizes Pelo menos comparados Comigo e com o meu pai Mas quando a Emily Adoeceu Tudo mudou E agora? Onde será que o Norman Guarda a chave Vamos poder entrar Pelo lado de fora Não? Não me parece Ui dá para ter acesso Aqui a esta parte Também Então Alô? O diagnóstico terminal Da Emily Sabia que a mãe do Harry Estava doente Mas não sabia Que era genético Ah Estava a passar para o Harry Será que o Harry Foi examinado? Hum Dia 23 de Janeiro De 1997 Claro que era Ah pois Tu Tu não sabias Já Que engraçado O Norman Guarda os crachás Das campanhas Para cargos Para onde concorreu Este é do Conselho Diretivo E deixou espaço Para mais Tens projetos Mais ambiciosos Norman? Emily A mãe do Harry Gozávamos com ele Para lhe chamar A mãe mais bonita Do centro de Manhattan Mas talvez Talvez tivesse razão Boa Deve ser a chave Do quarto do Harry Mas antes disso Deixa-me só dar aqui Um aninho muito rápido A casa do banho do Norman É maior do que o meu apartamento Agora fiquei triste Claro que o Norman Tem uma piscina Nova Iorque É ratos no metro E pisa de rua Não é banhos de sol E coquetails Bora Vamos abrir o quartel E no interior do quartel Terá alguma informação Sobre a data Que a gente vai ter que pôr Naquele código Mas isto antes do Norman Vir Porque já estás a demorar Tempo para caralho Nesta investigação Mary Jane Bora Ok Estamos cá Uou Pronto Possam sobreviver Se isso acontecer De certeza que vai ler isto Bom isto é basicamente As memórias dele No último dia Antes de ter ido para a Europa Provavelmente para se tratar Para fazer tratamento Ui já chegou E nós já temos a data Supostamente para o código Supostamente para o código O escritório O escritório Vai buscá-la agora Ao laboratório Consegues segui-lo? Não, sem o alertar A Sable deve ter bebido café a mais hoje Os homens dela estão em estado de alerta máximo Então fica a postos Estou quase a descobrir o local Fiquem atentos Aqui Até se Caguei-me todo agora Quem está aí? Temos movimento Aguardem Bem Bora E não dá para passar aqui? Sh** Onde é que o outro foi? Um Três Três Já bebi um café Merda Temos movimento Aguardem Ela está aqui a vir este parvo Que força Nada aqui Vou prosseguir a patrulha Caraças Já tinha escapado Porque falhei o primeiro Não vejo nada Vou continuar a patrulhar Passa 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 Nice Conseguimos Bora Zé 18 de julho Isso Os jogos de delta Estão bacanas Bora Isso Siga 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 Como é que vais fazer isso? E por onde o Dr. Michaels passou Patrulha concluída O setor está livre Não O Dr. Michaels Estava perto de muitas forças De Sable Mas isto não é da Oscorp A clássica equipa alfa Não É só uma patrulha De Sable Nenhuma destas patrulhas Uau Tantos repositórios Um edifício da Oscorp Mas nada de Michael Boa Uma sobreposição Com o trajeto Do Dr. Michaels E agora? Não É só uma boa Uma sobreposição Com o trajeto Do Dr. Michaels O laboratório Do Sopro do Diabo Deve ter muitas GR27 É o nome de código Do Sopro do Diabo É isso Consegui encontrar Basicamente tinha que cruzar Edifícios Com patrulhas Bom Pelo menos já temos O local onde está O Sopro do Diabo Né, amiguinhos? GR27 Incidente Do Martin Lee O que é isto? E estamos a gravar Eu vou estar aqui ao lado Agora relaxa E deixa o remédio Fazer efeito Ah, foram eles Que atrofiaram mesmo O Martin Lee Ei, miúdo Ah, teve uma tentativa De cura O Norman O Norman Culpa dos próprios pais Mas a culpa não é dele É do Norman E do Otto Oh meu Deus O Norman e o Otto Deram início a isto tudo Criaram o Lee Eles é que o criaram Ah, f*** O que é que é que a Laranja se tirou? Vá lá, vá lá, vá lá Será? Não, 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 não Eu fazia assim Temos um intruso Alerta máximo Bora, 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 bora Pira de Meridione Será que a Meridione vai ser apanhada? Eu quero que não Bom, calma Deixa-me só fazer aqui uma Pai, vou ter que vos começar a mandar abaixo, né? Então, estou entalado Oh, f*** Agora acho que complicou um bocado, não? Hum, é melhor investigar Bom, vou ter que mandar as caixas abaixo Não funciona, Zé Vou ter que mandar as caixas abaixo Só esperar que ele passe Não, não vou esperar Vou mandar-lo já abaixo Vai, bora 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 Oh, f*** Oh, f*** Oh, f*** Vai Vai Bora Bem Puxa, tenho aqui um Bem Isto deve dar para passar-se a usar a mandar abaixo Bem Bem Nem sei para onde é que é para ir Isto é para aqui, isto é para ali Tenho de desimpedir a varanda Isto é fácil, né? Oh, f*** Caguei-me todo F*** A arma disparou Bora, 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 bora É boa altura para aparecer Está mesmo bacana o jogo, Zé Está muito bacana, Spiderman Oh, my god Oh, my god Simples Manda-te Se calhar Ele vem ou não vem Vai te salvar de certeza Manda-te NOOOOOO Yeah Isto é ele Tu és doida Tu és incrível Que lindo, Zé Que lindo, meu Sabe por causa disso que merecia um beijinho O Peter Parker Quem está aí a ver o vídeo Diga aí nos comentários Se o nosso Peter não merecia um beijinho da Mary Jane Eu acho que sim, Zé Eu acho que estamos todos juntos nesta Ele merecia Merecia um beijinho e uma massa Oh, my god Seria épica É tanto para processar A doença do Harry O Norman Newley E o Dr. Octavius Eu sei Eu acho que está Está uma história bem contada Esta que eles invitaram para a Playstation Está muito louca Chega dessa linga-linga Já não estás sozinho, Pete Eu e o Miles tratamos da Fist E tu Encontra o Norman Encontra a cura Obrigado Parceira Calma 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 Ah Olha a aranha Não lhe vai fazer nada vai? Bom Vamos esperar que não, não é amiguinhos? Haha Zazakis Mais um Episódio Web E quero ver esse like Estralar Aí desse lado Vou estar com um bom silso Tenho de encontrar um antídoto para começar a corrigir as coisas Vamos deixar a ser um antídoto para o episódio passado Para o próximo episódio Tenho de os convencer a desistir desta cruzada vingativa Já fizeram tanto pelo mundo Não podem desperdiçar os seus legados só por despeito ao Norman Bora Vamos ver o que é que temos aqui Temos um Fat Novo Vocês querem que eu mude Fat à Força Só que eu não tenho fichas Olha ali Não tenho fichas Olha ali a falta das fichas Não tenho Por isso é que eu não consigo desbloquear Fat Novo Zaz Vou usar Fat Novo Por isso estou a usar este Ou use este Ou use este aqui que é o Fat Stark Também curto Que é o que eu tenho usado às vezes Mas este aqui acho que é mais bonito Este aqui Ou este aqui é o normal Também podemos usar Mas vamos usar este que é o Fat Stark Com aquela habilidade que eu curto Que é aquela que desrebenta no ar as cenas Mas temos outras habilidades Como esta onda Que ficas invisível Não gosto A cena da guitarra Também não gosto A cena da perceção Que é o foco de batalha E se ele já faz Tenho de ter o que usar O chamariz holográfico Chama vários Temos aqui um pequeno drone Que usa o drone manualmente sem isto E temos esta Que é um ataque no chão Que é tipo o choque negativo Eu vou deixar aqui estar Deixa-me ver em termos de habilidades O que é que nós temos? Dois pontinhos O que é que podes fazer riquezão? Os objetos lançados causam danos Aos inimigos próximos Triângulo Pum Olha isto parece-me bem Que eu faço isto muitas vezes O tapé suspenso Derrubo inimigos com escudos Também me parece bem Mas acho que vou optar por este aqui Não tenho que mexer Então vamos talvez este aqui Para derrubar os inimigos Ok? Em termos de missões Vai ficar para o próximo episódio Seis oxos desse lado Like são maravilhosos Um grande obrigado a todos Daqui com vocês É... Rico de phasers E a gente vê-se por aí E fui! Obrigado! Tchau!